Fala galera, beleza? Eu tô gravando mais um vídeo aqui porque hoje eu abri uma laranja e ela não era laranja ela era vermelha e aí eu vou mostrar ela pra vocês hoje nesse vídeo o vídeo é só isso eu vou ter que dar uma enrolada pra dar 10 minutos de vídeo e eu já percebi que parece que ela tem duas cascas olha aqui essa daqui é laranja eu vou apoiar aqui pra vocês aqui tá a laranja eu vou botar aqui e eu vou começar a descascar gente eu não sei descascar parece que ela tem duas cascas vou tirar essa casca vou tirar essa casca aqui vamos aqui parece que ela tem duas um pedaço olha aqui gente ela não é laranja ela é vermelha e eu vou experimentar ela esse vídeo vai ser mais curto do que os outros vou experimentar ela vamos ver se ela é bem ou mãe tu sabe o nome dessa laranja laranja sanguínea laranja sanguínea deve ser eu não sei eu tô falando coisa errada me convive aqui tem uma hora pra cortar uma laranja e ainda tô contando tudo errada depois que eu descascar vou abrir ela no meio vou mostrar melhor pra vocês ela é muito legal se vocês querem mais vídeo no meu canal dê ideia aí experimentando frutas diferentes tipo essa agora eu vou abrir ela no meio essa daqui ficou uma parte meio laranja agora não parece tão vermelho porque o caldinho é vermelho dela a cor dela sai um pouco não é bem vermelho 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 eu acho que a câmera também não é bem vermelho 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 agora eu tô olhando pra câmera parece que tá pegando parece que não é vermelho pra vocês essa laranja é muito vermelho e aí Desculpa o barulho No fundo, porque hoje nós não visita aqui em casa Aí a mãe tem que arrumar a casa Tá ficando o outro Aqui E aí 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 Olha aqui Acho um pedaço Meio que laranja Eu dou 10 Porque ela não é azeda E não é luz Tem bastante caldinha Então é isso galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Já vai deixando teu like Se inscrever no canal Valeu Falou E tchau